A brincadeira agora é acertar as profissões, 5 profissões hein, vamos lá gente Professor? Não Final da fila Não 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 Polícia Polícia? Não Não, já falou Profissão Mas não tem, você foi muito bem, mas não tem, vai Final da fila Veterinário Não Médico Não, já falou Não Profissão Não Barbeiro Barbeiro É, aí ó, fácil hein, vai Padeiro Não Cozinheira Não Profissão Vamos tirar a mãozinha da boca, fala uma profissão Um beijo Ô amor, bota um pouco o Pedro aí, dá, porque eu vou guardar Eu esqueci Polícia Não Vai Valentino Vamos aí Ai Profissão Profissão Não Não, já falou, presta atenção gente Marceneiro Não Marceneiro não Não Sossegue a vitória Tá doido Tá fácil Sério, se ele acertar É marmelade isso aqui, tá autoalvitando Ele tá roubando, se o Gabriel acertar mais Tá roubando, Gabriel Não, já falou Tem? Pera aí Vamos ver se tem mecânico Tem, tem mecânico Sai fora, Gabriel Pera aí Ah não Você vai ver se eu vou dar Porque você não vai dar Vamos, 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 profissão Tem mais três profissões Baezo, passa na frente dela e fala uma profissão Desce, hein Vamos Profissão Quê? Caminhoneiro Garoto Vai Ah, roubou Ele leu Ele leu seu pensamento Vai Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Fala pra ele vir aqui Profissão Qual é a profissão? Professor? Não Qual? Hã? Mãe O nome do tempo Cadê? A profissão, qual? Igual que eu já falou Qual que eu falei? Profissão Professor Professor? Não Então tem que falar qual é a profissão Professor Ah, pode ser besta Professor Não Não Engenheiro Não Pintor Não Não, olha Garim Não tem pra ninguém O cara é federal Fala seu nome aqui Gabriel Gabriel Pensador Eu ia falar Garim Eu ia falar Garim Eu não falei Garim Vamos Vamos ver qual que falta Vamos gente Pensa Nossa Ah É, não posso falar Se não vou dar dica Vai Vai Tá perdendo Tá perdendo Não Não Carro é taxista? Não Vendedora Nossa A melhor profissão de todas Ela acertou Vendedor Você conhece algum vendedor? Quem? Meu tio Sofie, olha pra câmera Tem todos? Um vendedor bom Aaaaaaah Foi muito bonita